Olá para todos, vou agora apresentar a pintura realizada na comunidade de Nossa Senhora das Mercês no Rio de Janeiro onde nós podemos perceber que houve a preocupação de conciliar as cores presentes na pintura com a arquitetura já pré-existente desse modo a arte sacra vem complementar e constituir a unidade com a arquitetura vamos agora para o trabalho com isso temos no centro da pintura a imagem de Nossa Senhora das Mercês dentro da arquitetura tinha um nicho, um arco com um rebaixo justamente esse rebaixo em arco é que serviu de ponto central para a imagem só das Mercês com o Menino Jesus, portanto não se perde o centro cristológico na pintura à direita temos a imagem de São Pedro Nolasco que muito se empenhou na Idade Média na Cataluña pela libertação dos cristãos que eram escravizados pelos muçulmanos quando ali ocupavam e à esquerda temos os cativos recém libertados já com as correntes quebradas simbolizando essa libertação e essa libertação principalmente trazida pela fé, pela fé em Cristo as cores houve uma procura de harmonia das cores da pintura com a arquitetura existe mais ou menos no meio da igreja um arco em tijolos à vista com isso se procurou combinar as cores da pintura com as cores dessa arcada em tijolos desse modo se buscou uma harmonia entre os elementos já pré-existentes com os novos agora postos na pintura ao mesmo tempo temos um barrado na pintura em ondas que simbolizam os caminhos os caminhos que encontram ao centro, que encontram ao Cristo a inspiração da arte é a bizantina com alguns elementos da arte românica e alguns aspectos da arte contemporânea mas principalmente, como sempre destaco, a harmonia harmonia das cores, harmonia das formas tudo procurando ser a busca de uma unidade